A gente vai ajudar você a escolher seu carro novo e a história hoje é do Arthur Andrade, tá parecendo o arroba do Arthur aí, produção, tem que pôr o arroba do menino. Ele tem 33 anos, solteiro, usa o carro pra ir pra academia ou viagens de lazer. Trabalha remoto e por isso não usa o carro pra trabalho. Então ele usa o carro só por diversão. Hoje ele tem um Polo Highline 2021-2022 e quer trocar por um carro até 155 mil. Segundo ele, o uso desse carro vai ser só pra passeio e só ele. 155 mil, né? 155 mil. O carro precisa ter ar-condicionado, direção assistida, tem que ser automático, com sensor de ré e câmera de ré, pelo menos dois airbags, mais de dois airbags, ter chave presencial e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. E o grande foco dele, grande foco dele é prazer ao volante. E a única exigência é não ter câmbio CVT. Nivos. Nivos? É, olha, já tem um Polo, Polo Highline. Uhum. Ele vai pegar um carro que de espaço não é muito diferente. Sim. Mas, pô, o Nivos é bonito pra cacete. O Nivos é lindo, ainda mais o Azubiscate. Então. Mas o vermelho também é maravilhoso, né? É, o vermelho da Azubiscate é bonito. Mas eu ainda iria de Azubiscate. Agora, olha que legal, parabenizar o Arthur, porque as perguntas não chegam pra gente assim. Chega daquele jeito que a gente começou, que carro eu devo comprar? Ah, mas é que a gente... Ah, é a pesquisa. Exato. É que a gente tem o formulário do Me Ajuda Auto Mais. É a pesquisa do Auto Mais. Cara, sensacional isso. A gente tá à prova disso aí. Porque realmente, senão chega... Porque senão você vai falar, peraí, mas pra que você quer o carro? Você é solteiro? Quatro e... Cara, sensacional isso. Você já dá uma filtrada e facilita na hora de você ajudar esse cara que tá pedindo ajuda. Porque o que é mais comum é isso. Ah, tem cento e tantos mil. Eu compro uma picape, um Fusca 69 ou... Uma Toro. Você vê, então isso aqui foi uma mídia orgânica. Não é aquela... Não foi um público que eu... Eu, na verdade, elogiei o Arthur, quando eu tenho que elogiear todos. O Arthur e a Auto Mais. Eu não tinha ideia disso. Mas muito legal esse serviço. Esse é o do nosso formulário. Olha, se você quiser também participar do Me Ajuda Auto Mais, tem lá o link na descrição desse episódio. Você preenche e aí sua história pode estar aqui. Ele tem todas as perguntas. Eu vou sair com isso impresso naqueles jantarizinhos, no churrasco, né? O cara vem, eu já dou o formulário e uma caneta Bic pra ele. Já responde. Olha, no final do churrasco que você passa isso pra mim, amanhã eu mando a resposta. Aí eu mando pra eles aqui. Isso. Mas falando isso, qual que seria a sua sugestão? Eu tenho duas sugestões boas pra ele, mas qual seria a sua sugestão? Ah, eu fico com dois. O Fastback e o Nivus. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que, porque, como a gente tava falando, né? Os sedãs estão ficando pro passado, os hatches. Eu acho que ele já tá muito bem servido com o carro que ele tem. O Polo já preenche tudo isso. Ele quer outro. Então ele quer um pouco mais de percepção. Pra mim é o Nivus. Cara, eu fiquei muito impressionado quando foi lançado o Nivus. Na verdade, eu tive a oportunidade, em 2019, de ir numa viagem junto com o Dória pra Alemanha, pra ver um investimento, enfim, não vale a pena. O investimento tava sendo feito da prefeitura de São Bernardo, na Volkswagen e tal, mas lá, um dos Pavoni, são dois, né? Tem o Pavoni aqui e o Pavoni lá. São os dois craques de design da Volkswagen. Os dois são férios demais. E o cara de lá é chefe de design global. A gente teve a oportunidade de conhecer o Nivus, obrigado, de uma maneira que eu nunca tinha visto. Você, pra entrar numa fábrica, a gente sabe disso, eles pegam o celular e colocam um selinho aqui pra você não fotografar. Não, não era só isso. A gente não pôde entrar com caneta, com lápis, com nada. Porque senão você podia... E era o Nivus. Isso em 2019, julho de 2019. Você pode fazer um desenho, o cara que é bom de desenho, ele vem com a foto do carro. Faz um retrato falado do carro. Faz um retrato, exatamente. Faz um retrato falado. E lá foi a primeira, mas o Pavoni já falava pra gente de como foi concebido o carro, como foi o conceito do carro. Eu me apaixonei pelo carro antes de ver ele na rua, mas eu já vi o carro lá. Falei, pô, isso vai dar muito certo. E o cara é um craque. Isso tem a assinatura do Pavoni lá da Alemanha. E deu tanto certo que acabou indo pra Europa também. Então, pra mim, eu já fiquei fã ali. Mas eu gosto também do Fastback. É um carro que, quando foi lançado, eu fui no teste e também achei esse crossover. Olha, a minha sugestão vai muito na linha dos dois, mas são dois carros diferentes. Boa. Que vai preencher tudo isso que ele quer, tanto de itens de série quanto prazer ao volante e não tem câmbio CVT. São duas opções. Virtus Exclusive, que é um tesão pra dirigir o Virtus Exclusive com motor 1.4. Ou Pulse Abarth. Porque você vai pegar todos os atributos que você tem no polo, vai levantar a suspensão um pouquinho, vai ter um acabamento melhor. E o... Nossa, o Pulse Abarth é um tesão de carro pra dirigir. E tá dentro dessa faixa de preço. É, o Pulse vai estar mais próximo do Polo, é verdade. Eu andei só no Fastback Abarth, no dia do lançamento, já achei um tesão. Então, o Pulse eu imagino que é muito mais legal. Eu acho mais legal o Pulse. Embora eu goste mais da linha que a Fiat. Você acha mais legal porque é mais compacto? É, ele é menorzinho. É menorzinho, aí a traseira dele pula um pouquinho, mas ele é mais tesãozinho de dirigir. Então, Arthur, pra você que tá procurando um carro de até R$155 mil com esse foco na dirigibilidade, suas opções sugeridas aqui por nós ficam Fastback, Nivus, Pulse Abarth e Virtus Exclusive. Não esqueci de nenhum, né? Não, eu gostei da sugestão do Virtus. Cara, é difícil, né? Virtus e Nivus. É, então, né? É, trava-língua quase. Mas o Virtus Exclusive eu achei uma baita opção. Esses quatro carros são gostosos demais pra dirigir. O Nivus é um tesão pra dirigir. O Virtus Exclusive, que é esse motor 1.4, ficou redondinho e esportivo e espaçoso. O Fastback, ele é um carro mais refinadinho, tem um estilo diferente e tudo mais. Não pegue o Limited Edition Powered by Abarth, porque ele é desengonçado, tem que ser o Abarth de fato. E a diferença tá pouca, né? É, então. Você falou que não gosta de câmbio CVT, mas dirige o Impetus 1.0, que o CVT dele tá redondinho, é gostoso de dirigir. E o Pulse Abarth, que vai reunir tudo que você já tem de bom no Polo com um negócio a mais. E se ele quiser manter no Polo, mas quiser mais esportividade, ainda tem o GTS, né? É, mas aí, pô, vai no Virtus. O Virtus é mais gostoso de Polo GTS. Eu acho mais negócio hoje em dia o Virtus Exclusive. Eu vi um táxi hoje. Virtus Exclusive? Vi indo pra cá. Eita, caramba. Ali na Bandeirantes. Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império. A puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.